Fala aí galera, Hayashi aqui, hoje eu sou pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado E o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty WW2 Dessa vez pra trazê-los o meu primeiro tutorial aqui a respeito dos zombies do game, né? No mapa Final Rache, ou Rache, eu não sei exatamente como é que pronuncia Mas enfim, vocês estão ligados, o único mapa de zombies pelo menos principal que a gente tem no game, né? Tem um outro mapazinho de survival E pra você que não viu, hoje mais cedo eu soltei a minha primeira gameplay nesse mapa, né? Eu jogando pela primeira vez, impressões iniciais, sem conhecer absolutamente nada As cegas, conhecendo tudo ali na hora Então caso você não tenha visto, dá uma conferida, saiu hoje no canal de manhãzinha E amanhã deve sair a parte 2, que é a parte final da gameplay, fechado? Nesse vídeo de hoje eu quero ensinar pra vocês como fazer o pack a punch É bem fácil, bem simples e você não deve ter nenhum tipo de grandes dificuldades A primeira coisa que você precisa fazer é, claro, ligar a energia do mapa, né? Isso é bem fácil de entender Logo nessa área principal aí que você abre primeiro Você vai ter 3 válvulas pra girar, pra abastecer um gerador que fica também nessa área principal do mapa, né? Então é muito de boa Vocês estão vendo aí as localizações Você aperta, segura o quadrado em cima ali, ou o botão de interação das válvulas pra girar ela Até elas ficarem verdes Uma vez que você tiver girado todas as 3 válvulas Lembrando que essa terceira, a última, fica ali mais pra baixo, né? No local chamado Beira Rio, inclusive Assim que você ligar as 3, você pode agora ativar o botão que fica no centro aí ao lado do gerador, né? Isso vai gerar uma explosão muito grande ali no chão E vai abrir a área subterrânea do mapa Feito isso, você vai ter acesso ao outro gerador que ficava atrás da grade Ali você vai ligar a energia de boa parte do mapa Feito isso, agora você pode abrir diversas áreas, né? Que antes não podiam ser abertas por conta da necessidade de energia Uma delas é a sala de comando, né? Que é a área, digamos que, principal, talvez, até do mapa Ok, ela vai ser necessária pra gente fazer o pack-a-punch Mas a primeira área da qual você deve se direcionar é a área chamada esgotos, né? Então você vai abrir Você consegue o caminho por ela também Vem ali pelo buraco do qual você abriu após ligar a energia, né? Aquele buraco que você cai já tem uma entrada ali que vai pros esgotos Assim que você chegar lá, você talvez até reconheça do trailer Essa área, né? Onde a gente tinha essa espécie de jaula E dentro dela nós temos a máquina do pack-a-punch Pra liberar é muito simples A gente tem que fazer algumas etapazinhas ali bem rápido A primeira delas é justamente apertar um botão que fica ali na parte traseira ou do lado da jaula Certo? Simples assim, uma vez que a energia tá ligada você já consegue ativar esse botão Apertando ele vocês vão ver que a jaula vai subir um pouquinho, né? Meio que começando a dar a entender que você tá prestes a liberar o pack-a-punch Agora você precisa ativar mais outros três botões Pra fazer isso você vai ter que pegar algumas tubulações que estão espalhadas pelo mapa Você pode pegar elas na ordem que você quiser Uma inclusive fica justamente na sala de controle Na sala de comando lá que a gente abriu, né? Onde geralmente tem a caixa, o spawn principal da caixa Então vocês podem ver que subindo a escada aí na parte de cima Existe essa tubulação aí na parede que agora vai estar aberta, né? Depois que você apertou o botão lá no pack-a-punch elas se abrem E aí você paga 250 pra entrar E você vai cair lá dentro novamente dos esgotos Só que dentro de uma das celas Onde você consegue apertar o botão pra jaula subir um pouco mais, certo? Feito isso você já pode ir pra próxima tubulação Essa que eu tô mostrando pra vocês fica no lado contrário do mapa, né? Lá pra perto do castelo ou da torre como vocês queiram chamar Ou seja, é do outro lado do spawn, né? A gente spawna ali na vilinha E o primeiro local que a gente abriu foi em direção à sala de controle, né? Se você fosse pro outro lado, na verdade não dava porque precisava ligar energia Mas enfim, tem um outro caminho pro outro lado Que te leva pra uma espécie de castelo, né? Então eu mostrei rapidamente um dos caminhos possíveis de você fazer pra chegar lá E indo até o final ali na torre você vai encontrar na parede também outra tubulação Ok, simplesmente pague 250 pra você entrar Ativar o botão e fazer com que a jaula suba mais um pouco também E com isso fica faltando apenas a terceira tubulação Que se encontra dentro do laboratório, né? Dentro daquela área de experimentos Cheia de coisas mais tecnológicas e etc Bem fácil de encontrar Fica ali bem perto do speedcola, né? Que não chama speedcola, mas enfim É o perk de recarregar mais rápido como vocês podem notar É bem fácil de encontrar essa área como eu falei É só procurar ali pelas portas chamadas laboratório Vocês viram também levemente eu fazendo o caminho Basicamente pague então 250 pontos E pronto, você vai ser levado também para os esgotos Pra também apertar outro botão e liberar de vez definitivamente o pack-a-punch Aí é só colocar a sua arma ali e pronto O custo é de 5 mil trancos, né? Ou pontos, como vocês queiram chamar E uma das coisas mais bacanas com relação ao pack-a-punch desse game É que eles permitem você reabastecer a munição, né? Então vamos supor que você tira uma arma na caixa Que não tem como comprar munição na parede E aí você fica sem munição Caso você faça pack-a-punch nessa arma Você pode voltar aí na máquina do pack-a-punch Pra comprar munição pra ela No entanto, custa 4 mil pontos, né? Ou seja, é o preço de comprar munição pra uma arma de pack-a-punch Caso você faça pack-a-punch numa arma da parede Se você for comprar munição pra ela, também vão ser 4 mil pontos Não muda nada se a arma não estiver na parede e você fizer pack-a-punch Se for direto na máquina, vão ser 4 mil Mas pelo menos é uma maneira que a Sledgehammer deu aí pra gente De conseguir reabastecer munição sem precisar de max ammo Ou qualquer outro tipo de habilidade Fechado? Então é isso, simples assim Caso vocês tenham tido qualquer tipo de dúvidas Podem colocar nos comentários Mas é bem de boa Só seguir esses passos que vocês vão conseguir fazer o pack-a-punch Vale notar que a camuflagem muda É uma camuflagem até animada, inclusive Mas o som da arma não muda Como é geralmente nos codes da Treyarch, né? O som permanece o mesmo Comente abaixo o que você achou Se você curtiu, não esquece de deixar o seu like E se possível, o seu favorito E eu vou ficando por aqui Um abraço a todos Fiquem com Deus E até o mais Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus